Até que foi bom Te encontrar no meio do refrão Da canção que saio sem perceber então Me faça um favor, me dê um valor Me espere na esquina do mais do amor Sei que errei Foi sem intenção Quando o parque este deixa aqui do meu coração Vásio sem volta, artérias expostas Fechada a volta, a nova paixão Ei, 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 ei A vida poderá ser bem melhor Se juntos sairmos, unermos distintos Não muda o fascínio Veja flor e flor Ei, 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 ei O tempo veloz não pode esperar Arrume o sorriso Escolha o destino Encontro perfeito De rio e mar Sem que errei Foi sem intenção Quando o parque este deixa aqui do meu coração Vásio sem volta, artérias expostas Fechada a volta, a nova paixão Ei, 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 ei A vida poderá ser bem melhor Se juntos saímos, unermos distintos Não muda o fascínio Veja flor e flor Ei, 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 ei Tempo veloz, não pode esperar Arrume o sorriso, escolha o vestido Encontre o defeito de rimar Arrume o sorriso